O tema de hoje são os ditadores mais top da história mundial. É isso? A gente vai decidir qual é o ditador mais estiloso, qual é o ditador mais bonito. Nossa. Qual o ditador... O que mais? Mais inteligente, mais cheiroso. Cheiroso é difícil. Ah, é. Pela vision minha, você fala, pô, esse cara parece ser cheiroso. Não, não tem como. Tem, tem. Ah, sim, não tem como a gente acertar. Tem? Tem. Ah, presumir. Presumir. Como que a gente vê... Você olha para uma pessoa, você sabe se ela é cheirosa ou se ela está com o CC. É. Você fala, hum, essa pessoa tem cara e se ela é cheirosa. Mussolini eu acho que tem CC. Mussolini? Mussolini. Põe uma foto do Mussolini aí, Tony, por favor. Quando você puder. Assim, eu acho... Acho que todo mundo... Põe a última foto que tiraram dele. Todo mundo tem CC, né? Tirando os coreanos. Acho que os coreanos não tem. É, isso que eu ia falar agora. Nenhum da Ásia vai ter esse CC. Por quê? Porque eles não têm. Não tem? Eles mal usam desodorante lá, é. Eles nem têm... É doido, é quando eu fui pujação... Eles não têm axila. Eu comprei um desodorante. No Japão. E aí eu achava um cheiro muito estranho do desodorante lá. Depois, sei lá, de quatro, cinco dias que eu estava usando, eu vi que era negócio para o cabelo, cara. Genial, isso é maravilhoso, cara. Mas japonês também não tem? Achei que era só coreano. Não, então, mas tem desodorante lá para vender. Entendi. Para os gringos, né? É, não sei. Talvez. O gringo fedido. Se fosse, eles deveriam colocar em inglês, porque eu comprei negócio de cabelo à toa. Ah, é, o Mussolini. Ele tem... É, acho que sim. Ele tem cara de que fede um pouco. Faltou uma harmonização, né? Naquela época, acho que não tinha. Ele tem uma cara meio de... Não que ele mereça, mas o Tônio também não escolheu a melhor foto. Acho que até eu já vi uma foto dele sorrindo. Vai, defendi-lo. Pega uma outra foto. Eu até já vi uma foto dele sorrindo, abracando a criança. Mas tudo bem, é. Lembra um pouco o mendigo do Pânico, né? Volta lá, volta naquela lá. É o mendigo do Pânico. Olha lá. Bota aquela de novo lá, Tônio. Pô, e essa foi o pior, ele é calvo. Essa aí ele parece o Tônio Soprano. Volta adiante, que adiante ele parece o mendigo do Pânico total. Vamos... Ô, Tônio, vai deixando as imagens. Vamos fazer daquele esquema. A gente vai somando as imagens, que vamos vendo o que vai acontecer. Põe uma do Maduro. Maduro, vocês acham que ele tem CC ou não? Que ele é um cara... Não, acho Maduro não. É? Por quê? Não sei, eu olho pra ele e acho que é um cara que se cuida. É? Eu acho que ele tem... Tem jeito de que, pô, fica um tempo... Tem gente que não gosta que falam que o Maduro é um ditador, né? A gente só tá falando de pessoas... Olha lá, velho, olha só, ele é muito... É... Uau. Pô, parece outra pessoa, né? Cetinho, cetinho, pela ódio, pela ódio, irmão. O que é que um boné não faz, né? Abraça o guaxinico. Vai vendo, irmão, vai vendo, irmão. Pô, ele foi preso, velho. Ele não pagou a pensão, não foi? O Mussolini? É, supostamente. É, supostamente. 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 O Mussolini. Tá ligado? Coloca um supostamente por cima de todo o programa. É, tá ligado? Tudo que a gente fala aqui é supostamente. Supostamente. Mas isso é tudo é o Mussolini. O outro também ali é o Mussolini. É. É. Qual que é o outro que você pediu aí, hein? O Maduro. Que talvez seja um ditador, eu não sei. Cara, eu falei que ele não fede, mas eu quero ver a foto, pra ter certeza. Vamos ver. O que você acha, Jess? O Mussolini fedia ou não? Todo mundo fedia. A Jess falou que todo mundo fedia nessa época. Foi antes da invenção do desodorante. Não, não. O Mussolini tem cara de queira fedidão. Cara, o Maduro eu sempre vejo suado, né, cara? Mussolini é de onde, mamãe? Itália? Sim. Mussolini. Mussolini, imaginei. Tu, Tcherembato. Porra. Aí. Ah, eu acho que ele é um cara cheiroso. É, quer que pegar, não. Aí, perto de sair, pegaram ele e saíram do banho, tá ligado? Ele lembra meu pai um pouco, cara. Mas ele tem umas... Ele tem uma vibe ratinho, né? Tem uma vibe ratinho. Mas tem umas que ele tá bem suadão mesmo. Aí duvido, cara. Aí duvido que ele não... Não, mas aí... Não, a gente tem que... Mas ele, assim... Eu acho que ele é um cara que se cuida, mas ele pode estar numa situação que realmente não dá pra ninguém. Ah, sim. É possível, é possível. Aí, entendeu? Foi, põe o Mao Tse Tung, vai. Vamos ver. Caralho. O... A Zé acho que não vai feder. Uma coisa... Uma coisa em crédito do Maduro, eu acho que é o bigode, né, cara? O bigode dele é bem... O bigode dele chega antes dele, tá ligado? É, e ele não é calvo, né? O Mussolini é calvo. É. É o que eu vi ali. É. Por isso que ele usa o chapéu, pra não perder moral. Ele já tinha um visagista, com certeza. E era uma época que não tinha opção, né? Não tinha implante de cabelo. Os ditadores... A maioria dos ditadores são calvos? Eu nunca pensei nisso. Acho que não, acho que não. Não, acho que não. É muito difícil ser. O Mao Tse Tung, ele é calvo. Mas então, aquilo é um corde de cabelo asiático ou ele é calvo? Eu não sei dizer, eu acho que... Porque tinha um corde de samurai, né? Que você tá ligado que é um corde calvo. É, o Tônico colocou uma foto dele de boné, não dá pra saber. É. Não, ele realmente é estragadinho, né, mano? Isso aí é o mais... Como assim? É, esse... Ah, se tivesse essa galera no Tinder, ele era o cara que eu ia dar não, na hora. O Mao Tse Tung? É, cara, ele não dá não. Ele parece um ratinho, cara. Ele tá bem velho aí, né? É, tem ele mais jovem? Põe uma foto. Porque assim... Não, não... Aí, ó. Isso é um corte de cabelo. Não dá, não dá. Mas ele é calvo ali. Eu acho que ele é calvo e é um corte de cabelo. É. E aí, turma, like, super like, não? Não, eu passo demais. Eu gostei... É o Tinder de ditador agora. O Tônico colocou Mao Tse Tung, mas deixou espaço pra Insider ali. É, é importante. Vamos ver. É, quem mais que a gente tem que... Que a gente pode julgar o... Pô, tem um que eu tô pensando aqui, mas eu não sei se vocês colocaram ou se é de bom tom lembrar dessa pessoa. Uai, esse é um ditador... Você ia falar assim. Eric Cartman. É, ele mesmo. Quem? Quem é o ditador que você tá pensando? O senhor... Bigodinho. Eu? Não. O ditador é um pouco pior que você. Ah, sim. Então, ele era... Esse eu acho melhor não colocar a imagem dele, porque eu acho que dá problema. É, dá problema se você... Adolfo. O senhor Adolfo. Esse nome. Ah, tá. Você acha que ele fedia? Cara, ele tem pinta de que fedia. Eu também acho. Europeu não toma banho, né? É porque ele era muito nervoso. É. Ele vivia gritando, então aquilo faz transpirar. Eu duvido muito que ele não era fedoreno. Eu acho que ele era impaciente demais pra tomar banho direito. É, pra passar desodorante. Como era o desodorante antigamente? Na época do... Acho que era com banho de porco. O quê? Sério? O quê? Eu tô só inventando. Ah, tá. Eu acreditei muito. Se ninguém questionasse, ia ser isso, tá ligado? Não, do caralho. Tony, que ano que inventaram o desodorante, Tony? Isso é uma coisa importante a gente saber. É, porque às vezes nem existia desodorante. Às vezes existia só o perfume. É. E aí ele, né, ficava ali no perfume, que era horrível. Tem um negócio que é tipo uma pedra, um cristal, sei lá, o que é que você pode passar, que mata... Minha mãe usa isso. É, então. 1.888. Caralho, é recente, assim, né? É, mais ou menos. 1.888? É, não, se você pensar... E até ganhar adesão é tipo século XX, não é? Então antes disso, todo mundo fedia muito. 1.888, acho que era só pra galera muito rica. Muito rica, na verdade. Era só os ricos. E aí eu acho que no começo... Daí acho que nos anos 90, assim, começou a ser pra todo mundo. Todo mundo... Todos os seus avós são fedorentos. Sabe uma coisa que eu fico bolado? Eu tava esse fim de semana passado, eu tava no aeroporto, e aí eu sempre fico pensando na higiene das pessoas, né, cara? Você sempre fica pensando. Sempre, sempre. É um negócio que é... E no aeroporto eu entendi um negócio. É, 50% daquelas pessoas que tão lá no terminal de embarque e desembarque, 50% das pessoas que tão lá, elas estão com uma mala que é cheia de calcinhas e cuecas cagadas, tá ligado? É possível. Já parou pra pensar nisso? É sério, é sério. Não, vai sentido. Porque eu fiquei pensando, porque assim, metade das pessoas tão saindo de viagem, o que significa que elas tão com roupas limpas, e metade das pessoas tão voltando de viagem. E elas não lavaram roupa durante a viagem. Então, muito difícil. Então eu fico pensando, eu falei, caramba, eu falei, é essa mulher, é esse cara, quem de vocês tem uma cueca borrada na mala? Eu sempre penso que metade do aeroporto é puro coliforme fecal. E o negócio na mala... Eu sempre penso isso. Você prende o negócio e tem um futum ali, né? Lógico! Quando você abre... Caralho, isso é muito nojento. Agora, eu sempre penso isso. Eu sempre penso isso. Sempre que eu tô no aeroporto, eu fico com o cara, metade daqui é nojento. Eu sou tão neurótica que eu sempre levo a roupa limpa de volta, porque eu penso, se alguém abrir a minha mala e estiver fedendo, vai ser muito constrangedor. Não, mas aí tem o esquema de você colocar numa sacola. É, não, coloca na sacola e tal. Eu faço isso. Não sei se... Eu vou lá, eu jogo tudo dentro de uma sacola, fecho três sacolas, assim, esse negócio... Qual que é o dia mais... Que vocês ficaram mais podres nas suas vidas, assim, de... Nossa, na infância eu ficava, tipo, uma semana sem tomar banho, eu conseguia. Caralho! Eu era uma criança... Porque, assim, a minha mãe, ela... Meus pais são divorciados e minha mãe trabalhava fora. Então era eu e minha irmã. Minha irmã me criou, praticamente. Então eu conseguia falar, aí minha mãe chegava, não, eu tomei banho, eu fazia... Mano, e aí eu odiava tomar banho. Eu passei a gostar de tomar banho, sei lá, a partir dos 12 anos, uma coisa assim. Com masturbação. Com masturba as pé. É, masturbação ajuda você a gostar do banho. A masturbação ajuda você a querer ligar o dinheiro. A você querer ter uma desculpa, pô, vou tomar um banho aqui de meia hora, mãe. Tá bom, preciso. Eu lembro uma vez, quando eu era novo, que eu fui viajar para a Europa. Daí eu fui de Paris para Londres. E, assim, eu saí de manhã e fiquei o dia inteiro andando. E, assim, meu dia inteiro foi, tipo, de... Mas você estava fedendo? E de um país... Não, não. Meu dia inteiro foi sem tomar banho, de ir para um país para o outro. Mas você estava na Europa. E eu saí correndo e entrei no avião bem na hora que estava para sair, assim, sabe? O meu dia inteiro foi andando, assim, sem banho, sem nada. E daí eu sentei e daí eu comecei... Eu estava podre. E daí eu olhei para o cara do meu lado e falei, cara, esse cara vai ter que me aguentar, assim, não está justo. E daí eu fui no banheiro do avião e tomei um banho no banheiro do avião, assim, ó. Só para melhorar um pouquinho para ele, assim. Mas a galera na Europa não é podre, no geral? É, então. Mas eu não quis julgar o cara que estava do lado. Você tomou banho para agradar um cara? É. Não, um ser humano. Um ser humano. Eu vou me lavar se você precisar me usar essa noite? Foi isso? Não, foi... Foi estranho. Poderia, assim, mas eu... Essa história ficou muito esquisita. O que eu pensei foi assim, esse cara vai ter que me aguentar, sei lá, por 13 horas, podre. Ah, era aquele estranho de tipo... Não, não, era um avião. Ah, um avião. É, foi o voo da volta. Ah, entendi. Ah, avião é complicado. E daí eu pensei, eu falei, eu não queria estar passando por isso. Então você tomou um banho de gato, é isso? É. Eu peguei um sabonete, passei, assim. Nossa. É. Foi o que eu consegui fazer. É, eu não me preocuparia tanto. É. É uma pessoa que eu nunca mais vou ver. Cara, eu não tomo banho para as pessoas que eu gosto, tá ligado? Imagina por um estranho, velho. Eu lembro, eu lembro o Ronald, quando a gente era mais novo, assim, que eu saí com várias meninas, sei lá. Aí o Ronald falou, eu tenho preguiça, tem que ficar tomando banho para sair com as pessoas. É um negócio muito bocado. Porque é um banho a mais que você tem que tomar. Porque tem o banho que você toma quando está dentro do relacionamento. Era o impedimento dele de sair com várias coisas. Mas não, mas calma, agora eu tenho muitas perguntas. Vocês pensam assim, tipo, ah, eu sei que é essa menina, mas eu acho que ela não vai querer transar comigo não. Então nem vou tomar banho hoje. Ah, eu acho que o banho, eu acho que o banho é, beleza, mas assim, existe o banho e o banho. É, exatamente, é isso, é isso. Quando você vai sair de first date e tal, você tem que tomar o banho. É, e aí você faz o que é um saco, velho. Puta, eu falo, puta, é muito mais fácil. Cara, um dos motivos principais de eu gostar da monogamia é isso, tá ligado? Eu também. Banhos curtos. Eu só tomo monogâmico porque o meu banho pode ser mais rápido. Eu fiquei muito triste quando eu terminei. Meu banho é uma música. Play, entro, saio. Não, meu demora algumas, umas seis ou oito músicas, eu acho, o meu banho. Vocês tomam banho de banheira? Eu calculo as coisas em música. Vocês têm banheira no banheiro de vocês? Não, infelizmente não. O sonho era nojento. Eu tive. É nojento, de fato. Eu não acho, eu acho animal. Eu acho legal. Eu gosto, eu acho legal também, mas é nojento. É meio podre, é meio podre. Lógico, é super podre. Pô, pra ser limpo, você tem uma canseira ali, que você tem que limpar a banheira. Não, banheira é... Mas eu gosto em hotel, assim. Quando eu vou em um hotel, tem uma banheira. A banheira não é pra você tomar banho, é pra você relaxar. Não, é pra você relaxar, é pra você curtir a banheira. Não, eu não consigo relaxar num lugar que, tipo, eu sei que é nojento, tá ligado? Não, mas banheira de hotel, se você for num hotel legalzinho, você... Ah, que você sabe que cem pessoas usaram... É mais nojento ainda. Não é, não é. Não fala isso. Eu adorava.